Música Glória a Jesus Na voz de a Santa Que se consagra sobre o altar E aos nossos olhos se levanta Para o Brasil abençoar Que o santo sacramento Que é o próprio Cristo De Santa Cruz Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Acolhemos todos vocês que estão aqui no Santuário Na Capela do Santíssimo Nesta quinta-feira Saudamos também você que reza conosco Neste momento Aí em sua casa, no seu trabalho Através do canal Aparecida ao Vivo Que todos tenham a bênção do Senhor Que bom estarmos aqui neste momento Diante de tantas coisas que podíamos fazer Estamos aqui agora diante de Jesus Este momento sublime Em que nós paramos um pouquinho De tudo que estávamos fazendo Mesmo aqui no Santuário Para rezar um pouquinho Com Jesus sacramentado Ele é o nosso Deus e nosso Senhor Hoje celebramos com toda a igreja Santo Afonso Maria de Ligório Fundador dos missionários redentoristas Ele que é um santo Nascido em Nápoles Lá na Itália E lá Diante de toda a sua trajetória de vida Ele amou a nosso Senhor Ele era um homem apaixonado Pela pessoa de Jesus Pelo Santíssimo Sacramento Por Nossa Senhora Nós vamos rezar daqui a pouquinho Alguns trechos Das muitas visitas Que Nossa Senhora Que Santo Afonso fez A Jesus Sacramentado E escreveu também Estas visitas que ele fazia A Nossa Senhora Quando já no final da vida Nos seus quase 91 anos de idade Ele morreu com 91 anos de idade Dia 1º de agosto De 1787 Ele nasceu em 1696 Mas já acamado, doente Com problema na coluna cervical Que foi dobrando a sua cabeça A ponto de cravar o queixo no peito E abrir uma ferida incurável Com dificuldade Para se locomover Ele pediu então Que o quarto dele Ao lado da capela Lá no convento Pediu para abrir um buraco Na parede Para que de lá da cama Mesmo na dor Mesmo no sofrimento Ele pudesse através daquele buraco Contemplar Jesus No Santíssimo Sacramento Nós não temos estas limitações E portanto Nosso coração Precisa estar então Digamos Muito mais afervorado Para adorar A Jesus Para reconhecer A sua presença No Santíssimo Sacramento A Eucaristia A Eucaristia foi o jeito Que Jesus inventou Criou para ficar Junto de nós E de modo tão simples E de modo tão humilde Simplesmente presente Num pedaço de um pedaço Num pedaço de pão Não é a razão Que vai explicar Para nós A presença de Jesus Neste pão consagrado O sacerdote Na hora da consagração Quando ele estende A mão sobre o pão E o vinho E vai dizer Isto é meu corpo Isto é meu sangue Está repetindo O mesmo gesto de Jesus Naquela quinta-feira santa Quando ele instituiu O sacramento Da Eucaristia Não é a razão Que vai explicar É só a nossa fé É só o nosso crer Que pode explicar A presença De um Deus De um Senhor De um Salvador Presente no pão do altar Deveríamos perguntar Sempre 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 Por que tanta ingratidão Para com um Deus Que tanto nos amou Por que nossos Poucos casos Pouco caso Para com A presença real De Jesus Quanto custa Passar na comunidade Lá na igreja Fazer uma visitinha Mesmo que seja De um minutinho Por que nosso Nosso coração Tem lugar Para tantas Coisas E por que Que o amor de Deus Fica Quase que Relegado Lá no nosso coração Onde ele não Ocupa o primeiro lugar Se trocamos O lugar De Deus Não temos o direito De ser felizes E nem podemos ser Porque sem Deus Ninguém É feliz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Estou aqui Diante de vós Que estás Presente No Santíssimo Sacramento Eu vos amo E venho Vos bendizer Pois sois O Deus De minha vida Fortalecei Minha vida Fortificai Minha fé Iluminai-me Com a luz De vosso Espírito Santo E guiai-me No caminho Da verdade Eu reconheço Senhor Vossa presença Na Eucaristia A vós Meu louvor Meu amor Rezem comigo Repetindo Senhor Senhor Que eu tenha Um coração Sereno E acolhedor Que eu tenha Um coração Sereno E acolhedor Mesmo que haja Mesmo que haja Preocupações E dificuldades Preocupações E dificuldades Eu sei Que junto De vós Eu sei Que junto De vós Sou capaz De vencer Sempre Pois é Vosso amor Pois é Vosso amor Que me sustenta Nesta vida Que me sustenta Nesta vida Amém Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Graças e louvores Se deem A cada momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Senhor Jesus Diante de vós Coloco minha vida São tantas As coisas Que tenho Para vos agradecer É impossível Dizer quais são Pois Quem é capaz De medir Vosso amor Eu não sou capaz De medir Vosso amor Não há pessoa Alguma no mundo Capaz De enumerar Contar Vossos Beneplácitos A vós Senhor O meu louvor E minha gratidão Vós sois O meu Deus E o meu Senhor Rezem comigo Eu quero vos louvar Eu quero vos louvar Agradecendo a vós Agradecendo a vós Que não olhais Para minha pequenez Que não olhais Para minha pequenez Mas sim Para meu coração Mas sim Para o meu coração Tão desejoso De vos amar Tão desejoso De vos amar Mais e mais Mais e mais Aceitais Senhor Aceitais Senhor Meu louvor Meu louvor Cantemos A Ti meu Deus Elevo meu coração Elevo as minhas mãos Meu olhar Minha voz A Ti meu Deus Eu quero oferecer Meus passos E meu viver Meus caminhos Meu sofrer Meu sofrer Bem bonito Todo o povo A Tua ternura Senhor Vem me abraçar E a Tua bondade infinita Me perdoar Vou ser o Teu seguidor E Te dar o meu coração Eu quero sentir o calor De Tuas mãos Eu não sei o que você tem Em seu coração Você sabe E Ele sabe também Converse com Ele Fale com Ele Reze com Ele Manifeste seu amor Para com Jesus Que não se cansa De amar você Ele não se cansa De amar você Papa Francisco Em suas palavras Sempre muito sábias Lembrou Lembrou certa vez Dentro de uma reflexão Sobre o amor de Deus Lembrando assim Que nós Nos cansamos De pedir perdão Mas o Senhor Não nos cansa Não se cansa De nos perdoar Será que estamos Cansados E nos esquecemos De amar? Ele não se esquece De nos amar Então fale com Ele Ele vem ao nosso encontro Ele vem E olha para nós Com amor Para as nossas necessidades Ele é o nosso Deus Viveu entre nós Conheceu a nossa vida E sabe De nossas limitações De nossas fraquezas Sabe também Do tamanho Do amor Que nós temos Claro Graças e louvores Se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento De tal modo De tal modo Deus me amou De tal modo Deus me ama De tal modo Quero amar Vá cantando De tal modo Deus me ama Vá cantando De tal modo De tal modo Deus me ama De tal modo De tal modo Deus me ama Eu também quero amar Bem bonito De tal modo De tal modo De tal modo Deus me ama De tal modo Eu também quero amar De tal modo Deus me ama De tal modo Deus me ama De tal modo eu também quero amar E neste primeiro de agosto Novo mês que o Senhor nos concede Primeiro de agosto fazemos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório Missionário redentorista Homem da alta sociedade de Nápoles Que entregou sua vida pelos simples, pelos pobres cabreiros Lá nas montanhas de escala na Itália Até hoje o italiano lá das montanhas ainda diz Que Santo Afonso passa por lá Fazendo catecismo Ou seja, ensinando o povo de Deus Tão viva é a lembrança deste homem dedicado Pela causa de Cristo junto dos pobres e dos humildes Ele que amava a Sagrada Eucaristia E reconhecia imensamente a presença viva e real de Cristo Presente na Eucaristia Com ele nós vamos rezar Alguns flashes apenas Pequeno trecho das muitas visitas Que Afonso fez para Jesus sacramentado Eu vou rezando E aí é a hora de todos rezarem A gente convida você para rezar junto Meu Senhor Jesus Cristo Por amor a nós Vós permaneceis dia e noite neste sacramento Cheio de misericórdia e de amor Esperais, chamais e acolheis a todos os que vêm visitar-vos Rezem comigo Nós cremos Senhor Nós cremos Senhor Que estás presente Que estás presente No sacramento do altar No sacramento do altar Nós vos adoramos e damos graças Por todos os dons que nos destes Especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo Neste sacramento E por nos terdes dado como protetora Maria Vossa Mãe Rezemos Nós vos agradecemos Senhor Nós vos agradecemos Senhor Por nos terdes convidado Por nos terdes convidado A visitar-vos neste momento A visitar-vos neste momento Nós vos agradecemos Pela vossa presença Sempre continuada Em nosso meio Por meio da Eucaristia Por isso desejamos também amar-vos Com toda a nossa inteligência E com todo o nosso coração Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por todas as Eucaristias Por todas as Eucaristias Que são celebradas Que são celebradas Em todo o mundo Em todo o mundo Cantemos Meu louvor Cada momento A Jesus No sacramento Hoje e sempre Seja louvado Meu Jesus Meu Jesus Sacramentado Meu Jesus Meu louvor Cada momento A Jesus A Jesus No sacramento No sacramento A Jesus Hoje e sempre Seja louvado Seja louvado Meu Jesus Meu Jesus Sacramentado Jesus Jesus Amabilíssimo Que a todos Nós A mais Por vosso Amor Dulcíssimo Eu quero E nada Mais Por vosso Amor Dulcíssimo Eu quero E nada Mais Meu louvor Cada Cada Momento A Jesus No sacramento Hoje e sempre Seja louvado Seja louvado Meu Jesus Sacramentado Senhor Jesus Senhor Jesus Com esta visita Queremos adorar-vos Em todos os altares Do mundo Onde vossa presença Neste sacramento É menos reverenciada E mais abandonada Queremos Queremos também Vos pedir perdão Pela indiferença E pelas ofensas Que recebestes Neste sacramento Senhor 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 Tende piedade Tende piedade Daqueles que vos Desconhecem Daqueles que vos Desconhecem E não vos Respeitam E não vos Respeitam Queremos também Senhor Neste momento Pedir-vos perdão Por não reconhecer Amar E respeitar Vossa presença No coração E na vida De cada irmão De cada irmã Especialmente Os mais pobres E abandonados Rezemos Senhor Senhor Perdoai Nossa falta De amor Perdoai A nossa falta De amor Respeito e atenção Ao próximo Respeito e atenção Ao próximo No qual vós Fizestes Fazeis morada No qual vós Fizestes morada Queremos ainda Senhor Depositar em Vosso coração Misericordioso Nossa vontade Nossos sentimentos E nossa vida Para que todos Nós sejamos Sacrários vivos Rezemos Senhor Senhor Fazei-nos viver Em vosso amor Fazei-nos viver Em vosso amor Por isso Ajudai-nos Por isso Ajudai-nos E transformai Nosso coração E transformai Nosso coração Nosso pensar Nosso pesar Nosso agir Nosso agir Amém Amém Cantemos Vós sois o caminho A verdade E a vida O pão da alegria Descido do céu Nós somos Nós somos Caminheiros Que marcham Para os céus Jesus é o caminho Que nos conduz A Deus Vós sois o caminho A verdade E a vida O pão da alegria Descido do céu Da noite Da noite Da mentira Das trevas Para a luz Busquemos A verdade Verdade É só Jesus Vós sois o caminho A verdade A verdade A vida O pão da alegria Descido do céu Graças e louvores Se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Senhor Que ao receber-vos Na comunhão eucarística Possa comungar também Vossas atitudes de amor Misericórdia Bondade E respeito para com todas as pessoas Rezemos Senhor Senhor Fazei de nós Vossos discípulos missionários Vossos discípulos missionários Anunciadores de vosso amor Anunciadores de vosso amor De vossa justiça De vossa justiça Solidariedade Solidariedade E misericórdia E misericórdia Que tenhamos sempre confiança em vós Senhor Especialmente nos momentos mais difíceis Nos momentos de angústia Sofrimento e dor Na certeza de que vós estáis presente Bem junto de nós Rezemos Senhor Senhor Fortalecei nossa fé Fortalecei nossa fé E aumentai a nossa confiança em vós E aumentai a nossa confiança em vós Que unidos a vós, ó Jesus Sob a proteção de vossa E nossa Mãe Santíssima Possamos sempre Firmes em nossa fé cristã Comprometidos Com a justiça A solidariedade E a paz Ficai conosco Senhor Ficai conosco Senhor Para que nosso modo de agir Para que nosso modo de agir Seja sinal Seja sinal De nossa fidelidade De nossa fidelidade E comunhão convosco E comunhão convosco Enfim Jesus nosso Santíssimo Redentor Nós depositamos Nossos pedidos, agradecimentos e louvores Em vosso coração cheio de amor Na confiança e certeza De que o Senhor Os acolha e atenda Rezemos Senhor Senhor Acolhei nossa oração sincera Acolhei nossa oração sincera E fazei de nós E fazei de nós Um sinal de vosso amor Um sinal de vosso amor E de vossa bondade Para com todos Vossa bondade Para com todos Graças e louvores Se dêem a cada momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Jesus manso E humilde de coração Fazia o nosso coração Semelhante ao vosso Vamos agora rezar cantando E cantar rezando Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Creio em Deus O neutrino e eterno Que criou o céu, a terra e o mar Sou católico, firme e sincero Ao meu Deus Ao meu Deus Aprendi A adorar Bem bonito Todo o povo Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Nosso ato de esperança Eu espero salvar A minha alma Com o auxílio da graça de Deus Cumprirei sempre os dez mandamentos Que me abrem Que me abrem As portas do céu Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Um momento em silêncio Para você rezar Para você falar com Jesus Presente no sacramento do altar Eu confio em nosso Senhor A palavra de Deus A palavra de Deus nos diz assim Que o reino dos céus É como uma rede lançada ao mar E que apanha peixes de todo tipo Quando está cheia Os pescadores puxam a rede para a praia Sentam-se e recolhem os peixes bons Em cestos E jogam fora os que não são bons Os que não prestam Assim acontecerá no fim dos tempos Diz Jesus Os anjos virão para separar Os homens maus dos que são justos E lançaram os maus dos que são justos E lançaram os maus na fornalha de fogo E aí haverá choro e ranger de dentes Palavra da salvação Glória a vós Senhor Jesus nos deixou a sua palavra O seu Evangelho O Evangelho é Jesus E Jesus é o Evangelho Jesus é o reino de Deus entre nós Não são separados não, viu? O Evangelho e Jesus Não imagine, não pense Que Jesus é uma coisa O Evangelho é outra coisa Não É a mesma verdade Da nossa salvação Jesus é o Evangelho E o Evangelho é Jesus Por exemplo, quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha Sobre as bem-aventuranças, né? Que você conhece certamente Quando Jesus vai dizer Bem-aventurados os pobres Porque deles é o reino de Deus Bem-aventurados os puros Porque verão a Deus Bem-aventurados Os justos Porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados Quando vos perseguirem E disserem todo tipo de ofensa Para vocês E assim por diante As bem-aventuranças Não são palavras a mais Não são palavras a mais no Evangelho Mas olhar o Evangelho E ao olhar Quando eu digo olhar Não é simplesmente pegar olhar Você já sabe É olhar, ler, meditar Trazer para dentro de si Então cada vez que eu fizer isso Eu olhar o Evangelho Eu tenho que ver lá A minha fotografia Viu? Quando eu olhar o Evangelho Eu tenho que ver o meu retrato A minha foto Lá no Evangelho Esta é a nossa vocação Viver o que está no Evangelho Se não vivemos assim Não podemos dizer também Que isto é impossível De viver A grande desculpa é essa Mas isto é impossível Para mim, para nós Não é não Jesus não nos deixou Nada impossível para nós São nossas negligências Nosso pouco caso Para com aquilo que é de Deus Que é de Jesus Talvez a nossa pouca vontade Nosso pouco esforço Em querer viver de verdade O Evangelho Não é mesmo? Será que não sabemos Quando cometemos uma coisa errada? É claro que sabemos Não queira dizer Que eu não sei Que fiz errado, né? Todo ser normal sabe Que está fazendo uma coisa Quando não é boa Como sabe também Que está fazendo uma coisa boa E por que que sabendo Que é uma coisa má Às vezes encontramos Aqueles que Continuam cometendo Os mesmos erros Porque ainda o Evangelho A sua foto Não é a do Evangelho O seu rosto Não está impresso Ainda lá No Evangelho de Jesus Temos de pensar Temos de pensar Temos de pensar Temos de pensar Com seriedade Sobre o ensinamento De Jesus E perguntar A nós mesmos Como que nós estamos De fato Vivendo Esta palavra De Jesus Este seu ensinamento Por isso Que Jesus Vai dizer O reino de Deus É como a rede Lançada Ao mar Nós todos Estamos nesta rede Por causa Do nosso batismo A pergunta é Que tipo de peixe Queremos ser Ou devemos ser A proposta Do reino É para todos Para a humanidade Inteira E Jesus Deixa claro Então Quando puxa Esta rede Para a praia Ou seja Aquele momento Do juízo De Deus Sobre nós E aí Então Nós vamos saber O que é bom E o que fizemos De bem E também O que fizemos Errado Ou do mal Que foi praticado No mundo E entre nós Vale a pena A gente Ser trigo Vale a pena A gente Ser Filho Ou filha Do reino De Deus E não E não Joio Como nos Lembrou Já o evangelho Esta semana Ser trigo E não Joio Que nossa Senhora Nos ajude A viver Intensamente A nossa fé Em seu Filho Jesus Vamos Vamos ficar Em pé Antes da Benção De Jesus Nós rezamos Com nossa Senhora Mãe de Jesus E minha Mãe Maria Vós Estais Onde está Vosso Filho Jesus Por isso Eu sei Que vós Estais Junto Dele E comigo Também O adorais Vós Me apontais O coração De vosso Filho Pois é nele Que eu encontro A vida A paz A alegria Eu também Vos agradeço A Maria Por ser Diz Minha Mãe Porque Sois A mãe De Jesus Meu Irmão E Meu Salvador A vós A Maria Meu amor E Minha Gratidão Igualmente A vosso Filho Jesus Tão Vivo E Tão Presente Na Sagrada Eucaristia Amém Rogai por nós Santa Mãe De Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém Cantemos Com toda devoção O hino Que nos Prepara Para a Benção De Jesus Tão sublime Sacramento Adoremos Neste altar Pois o antigo Testamento Deu ao novo Seu lugar Venha Venha Fé Por suplemento O sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Exaltemos Na Trindade Eterno Amor Ao Deus Uno E Trino Demos Alegria Alegria Do Louvor Amém Amém Do céu Lhes destes O pão Que contém Todo Sabor Oremos Senhor Jesus Cristo Neste Admirável Sacramento Nos Deixastes O memorial De vossa Paixão Dá-nos Venerar Com tão Grande amor O mistério Do vosso Corpo E do Vosso Sangue Que Possamos Colher Continuamente Os Frutos Da vossa Redenção Vós Que viveis E reinais Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém Amém Deus 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 vos Abençoe E vos Guarde Que ele Vos Ilumine Com a luz De sua face E vos Seja favorável Que ele Vos Mostre Seu rosto E vos Traga Paz Que ele Vos Dê a Saúde Do corpo Do corpo E da Alma Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja Perto De vós Para Vos Defender Em Vosso Coração Para Vos Conservar Que ele Seja Vosso Guia Para Vos Conduzir Que Vos Acompanhe Para Vos Guardar Olhe Por Vós E Sobre Vós Derrame Sua Benção Ele Que Vive Reina Com o Pai Na Unidade Do Espírito Santo Amém Nossa oração de louvor rezemos todos juntos. Bendito Seja Deus Bendito Seja Seu Santo Nome Bendito Seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus E Verdadeiro Homem Bendito Seja O Nome De Jesus Bendito Seja O Seu Sacratíssimo Coração Bendito Seja O Seu Preciosíssimo Sangue Bendito Seja Jesus Cristo No Santíssimo Sacramento Do Altar Bendito Seja O Espírito Santo Paráclito Bendita Seja Grande Mãe De Deus Maria Santíssima Bendita Seja Sua Gloriosa Assunção Bendita Seja Sua Santa Imaculada Conceição Bendito Seja O Nome De Maria Virgem Mãe Bendito Seja São José Seu Castíssimo Esposo Bendito Seja Deus Nos Seus Anjos E Nos Seus Santos Deus e Senhor Nosso Protegei A Vossa Igreja Podem Rezar Juntos Viu Daí De Santos Pastores E Dignos Ministros Derramai As Vossas Vens Sobre O Nosso Santo Padre O Papa Sobre O Nosso Bispo Sobre Nosso Paroco E Todo Clero Sobre O Chefe Da Nação E Do Estado E Sobre Todas As Pessoas Constituídas Em Dignidade Para Que Governem Com Justiça Daí a Todos Nós Ao Povo Brasileiro Paz Constante E Prosperidade Completa Favorecei Com Os Efeitos Contínuos De Vossa Bondade O Brasil Este Arcebispado A Paróquia Em que Habitamos E A Cada Um De Nós Em Particular E A Todas As Pessoas Por Quem Somos Obrigados A Orar Ou Que Se Recomendaram As Nossas Orações Tende Misericórdia Das Almas Dos Fieis Que Padecem No Purgatório Dá-lhe Senhor O Descanso E A Luz Eterna Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha A Nós Vosso Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dá Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos Perdoamos Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre as Mulheres E Bendita É O Fruto De Vos Ventre Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Jesus Manso E Humilde De Coração Fazer O Nosso Coração Semelhante Ao Vos Saudemos Jesus Presente No Sacramento Do Altar Bendito Louvado Seja Bendito Louvado Seja O Santíssimo Sacramento O Santíssimo Sacramento Fazem-nos Virgem Maria Fazem-nos Virgem Maria Sacrários Vivos Da Eucaristia Sacrários Vivos Da Eucaristia Muito Obrigado Obrigado Você Que Rezou Aqui Conosco Esta Adoração A Jesus Esta Quase Uma Hora Que Ficamos Juntos Né Cinquenta E Cinco Minutos Obrigado Também Aqueles Que Rezaram Conosco Através Do Aparecida Ao Vivo Podem Sentar-se Viu Daqui Cinco Minutinhos Nós Vamos Iniciar A Consagração A Nossa Senhora Precisamos Desse Tempo Para Que A Rádio Possa Entrar No Ar A Partir Do Santuário E Aí Então Fazermos A Consagração A Nossa Senhora Que Dura Oito Dez Minutinhos No Máximo Tá Bom Tchau